Boa tarde galera, aqui quem está falando é o Glitzo Ferreira, para mais um vídeo no canal. Hoje eu vou apresentar meu filhote almoçando comigo, Fred. Almoçando, Fred? Está gostoso? Eu queria comer, mas ele não deixa. Ele disse que o comer era dele. Está gostoso, pai? Que lindo, pai! Olha aí, menino, o bicho é guloseu. Vai deixar para mim não, Fred? Olha para aí. Fred, minha batata, Fred. Meu macarrão, vai deixar para mim não, é? Olha para aí, o bicho está viradinho. É desse jeito fica difícil comer alguma coisa, né? Olha para aí, Fred. Almoçando, Fred. Deixa um pouquinho para mim, pai. Está gostoso? Gente, meu Deus. Eu nem vou almoçar desse jeito, olha aí. Olha para aí, o bicho é guloseu. Deixa um pouquinho para mim, rapaz. E agora? O que é que eu faço? Certo, pessoal? Vou deixar o vídeo por aqui. Deixa o like e até a próxima. Tchau, gente. Deixa o like. O que é que eu faço? Às 70 braking. Por aí, no momento você. Vai lá por aqui. Se eu não teους.